Segunda-feira o programa Espaço Capixaba fala de economia e política e hoje nós vamos falar sobre o que fazer para manter um negócio de sucesso e também sobre mutirão dos endividados. Quer dizer, se você não fizer o seu negócio prosperar, você pode parar nesse mutirão para poder resolver o problema das dívidas, que não é vergonha para ninguém, principalmente pequenas, microempresas sofrem muito com a carga tributária que joga o empresário, coitado, no sacrifício aqui no Brasil. Então nós vamos receber daqui a pouco aqui no programa Luiz Carlos Ridolfi, diretor técnico da CBMAE, CBMAI, vem falar sobre isso e está aqui ao meu lado o Wilson Marchiori Jr., ele é coordenador do SEBRAE de Linhares. Tudo bem, Marchiori? Boa tarde. Tudo bem. Primeiro, a gente estava falando de marca, eu queria ouvir a sua opinião, porque você trabalha com isso que é falar da importância de a quem associar a marca de uma empresa. É extremamente interessante para o empresário, para uma empresa, patrocinar uma seleção como a de beat soccer aqui do Espírito Santo, que ganhou três títulos nacionais e em outros três foi vice-campeão, né? Ah, com certeza, né? Você tem um nome ligado, uma seleção onde você pode vincular um produto, uma imagem da sua empresa a um já uma seleção dessa campeã. Então, você só tem que colher frutos com essa parceria. E profissionalizar uma seleção de um esporte que cada vez mais se profissionaliza também é algo extremamente interessante, né? Agora, o nosso assunto é saiba como manter um negócio de sucesso. Esse é o desafio dessa nossa entrevista. Eu acho que antes de manter um negócio de sucesso é fazer com que o seu negócio tenha sucesso, né? Qual é o caminho? Com certeza. O que a gente trabalha hoje é justamente nesse planejamento. Quer dizer, hoje quando você vai montar algum tipo de negócio, o principal fator é você ter um planejamento. Você saber quem vai ser seu cliente, onde você vai montar o seu negócio, qual vai ser o seu público, qual tipo de produto você vai trabalhar. E tudo isso a gente tem ferramentas. O SEBRAE disponibiliza ferramentas para que o empreendedor, o empresário, possa montar o seu negócio realmente com os pés no chão, sabendo quais são os riscos que ele vai correr. A gente chama de riscos calculados, né? Então, trabalha toda essa parte de planejamento. Quer dizer, o primeiro passo é planejar, né? Que tipo de programas vocês têm lá nessa linha? Bom, nós temos várias consultorias, onde você pode estar fazendo esse planejamento. Nós temos a parte de, antes de você montar, né? Seria a consultoria, são planos de negócio, são consultorias diretamente com o empreendedor. Nós temos as consultorias gerenciais, que pós o empreendedor já está, montou a empresa, ah, preciso melhorar, preciso resolver algum detalhe que ficou. A gente tem a consultoria gerencial. Temos alguns produtos agora, algumas ferramentas que nós estamos disponibilizando agora. Já nesse ano já está sendo atendido as empresas, que se chamam Negócio a Negócio. Negócio, né? Um outro tipo de atividade. Negócio é Negócio. Negócio a Negócio. Negócio a Negócio. Isso. Eu estou perguntando isso porque tem um site, Negócio a Negócio, né? NegócioCerto. NegócioCerto. E tem um Negócio Certo. Certo. O Negócio Certo é você realmente fazer todo esse planejamento via internet, ou com manual, ou CD-ROM, né? Gratuitamente. Esse Negócio Certo. Negócio e Negócio são gratuitos. Você pode estar acessando nos nossos escritórios regionais, acessando... Existem outros tipos de consultorias que são pagas, né? É. As consultorias, elas têm um custo, só que esse custo é todo subsidiado. Quer dizer, o valor de uma consultoria via Sebrae é extremamente... É muito aquém do que se você fosse contratar no mercado, né? Com certeza, com certeza. Hoje, uma consultoria do Sebrae, a gente, no mínimo de subsídio, você tem 50% numa consultoria. No mínimo? No mínimo. De 50%. Agora, o fato de você ter uma consultoria não quer dizer que o seu negócio vai prosperar, né? Você tem que cumprir aquilo que foi diagnosticado pelo consultor e entregue, né? É, exatamente. A gente tem que fazer esse trabalho do empresário mesmo, de administrar a empresa, de controlar, de ter os seus controles, né? De buscar sempre estar tendo informação, de estar sendo empreendedor, porque às vezes você está com o negócio ali e não está em um bem... Poxa, o que você pode estar fazendo diferente? Então, o empresário também tem que estar observando quais são os pontos que a economia está dando, quais são os sinais que a economia está dando, para poder também, às vezes... Manter-se atualizado é importante. Manter-se atualizado é super importante. Agora, nós estamos falando muito daquele que decidiu abrir uma empresa e precisa de planejamento e outros procedimentos, precisa botar o pé no chão. Agora, e aquele empresário que muitas vezes as dúvidas surgem depois, quando o bonde já está andando, né? E aí? Bom, aí nós temos... O que vocês têm lá? São as mesmas ferramentas? É, nós temos desde o nosso atendimento presencial, né? São os nossos atendimentos no nosso posto de atendimento. Nós temos na Grande Vitória, né? No Sebrae Vitória, na Regional Norte, em Linhares, em Colatina, em Cachoeiro, Venda Nova. Nós temos o atendimento presencial, nós, analistas lá, podemos conversar com o empreendedor, ver qual a dificuldade, e aí, daí, propor algumas soluções que a gente também tem lá, como as consultorias gerenciais, as consultorias em todas as áreas, consultorias na área de tecnologia, o cara está com dificuldade de desenvolver um produto. Certo. Certo. Agora, Marquiori, eu queria partir para algumas dicas para quem está querendo abrir um negócio. Quais são os passos, os primeiros passos e os passos mais importantes que essa pessoa vai dar? E depois falar um pouquinho também para aquele empresário que já está aí no mercado e que, de alguma forma, tem alguma dificuldade, seja no planejamento ou até no cumprimento das suas obrigações, né, tributos e etc. Mas aí, estou fazendo sinal, falta dois minutos, então a gente vai para o intervalo, vamos falar dessas duas coisas, dicas para quem vai abrir uma empresa e dicas para quem já abriu e tem aí suas dúvidas, eu vou tentar tirar essas dúvidas, fazer o papel, o seu papel e o meu também, aqui depois do intervalo, ok? Nós vamos e já voltamos.